E o sol vai perder o seu brilho, porque a própria presença de Jesus vai iluminar todas as coisas. Então deixa eu... Como me disseram que não tem relógio, então eu estou tranquilo. Então deixa eu pedir uma coisa para você. Não me chamem de enjoado, não vou ficar falando. Vivo morto, vivo morto. Fica de pé comigo, por favor. Sabe, gente, nós acostumamos, nós acostumamos, Pri, com essa coisa quadradinha. Não estou falando... Eu sou pastor, gente. Pui, misericórdia. Vou sair devendo a igreja ainda, hein. Vai indenizar. O que eu estou dizendo? Eu não estou falando de uma experiência teofânica apenas. Eu estou falando de que o Espírito Santo nos reuniu, pastor Robson, com o propósito, gente. Nós não temos tempo para perder tempo. Eu falo com jovens, com adolescentes há muito tempo. E a minha dica é... Ah, mas o que eu vou ser da minha vida? Busque a Deus. Porque tudo que eu comecei a desenvolver na minha vida, eu fui buscando a Deus, no lugar da presença. Ganhei um violãozinho tonante de nylon, pastor Fred. Não sabia, não sabia nem para onde vinha, nem para onde ia. Não sabia. Só que eu ficava 8 horas, 12 horas, sangrava o meu dedo lá, desafinado. Minha mãe mandando eu parar de madrugada. Eu ia direto. Minha mãe, meu filho, eu quero dormir. E eu só cantava uma canção que era Poderoso Deus. Quem me conhece mais tempo sabe. Poderoso Deus era no velório, aniversário, culto jovem, Poderoso Deus. Mas... E eu busco cultivar essa paixão, por onde eu passo. Então, o que eu estou dizendo para você? Não estou me colocando como um termômetro de espiritualidade para ninguém. Mas como é uma conferência, e uma conferência é uma construção, nós estamos conferindo, eu preciso ser fiel a essa medida. Por quê? Porque senão Deus vai me cobrar se eu não for fiel. É só por isso. Eu queria que você... Existe nos salmos, a partir do salmo 124, se não estiver errado, até o salmo 128, 126, a gente chama salmo de romagem. O que é salmo? Eu achava que isso tinha a ver com o catolicismo romano. Mas não. Romaria, romagem, tem a ver com a Bíblia. O que é a romagem? Não tem o salmo 126? Fala... O salmo 126 fala... Eu esqueci agora, gente. Me ajuda aí. Vai andando, chorando, não é isso? Né? Aquele que campeonou com lágrimas, vai colher com alegria. Sabe o que isso significa? É que o povo estava andando, e enquanto eles andavam, eles proclamavam essa canção. É tipo... É como se fosse um espontâneo. Ah, Senhor, grandes coisas fazem o Senhor por nós, por isso estamos alegres. E tal, tal, tal. Isso é salmo de romagem, porque eles caminhavam, e as canções iam brotando. Ou seja, era uma adoração em movimento. Adoração em movimento, gente. E dentro dessa construção, tem uma palavrinha nos salmos, escrito assim, selar. Eu não estou pregando ainda, estou introduzindo. O que é selar? Quem é músico não fala não, pelo amor de Deus. Vamos lá, o que é selar? Gab, o que é selar? O que é selar? Selar é uma pausa, gente. Selar é pausa. E pausa, também é música. O que eu estou querendo dizer? Que às vezes, o que a gente precisa é silenciar, diante da presença de Deus. E se pausa não fosse música, porque não ia ter pausa nas partituras, nas pausas, nos compassos. Então, o que eu entendo no meu coração agora, é que nós precisamos interiorizar a presença do Senhor. Canções não são suficientes. Tem que haver interesse, gente. Tem que haver discernimento, tem que haver conexão, tem que haver relação com a presença da Duda. Se não, sabe por quê? Eu vou esperar a próxima conferência que o pastor Zé vai fazer lá, porque eu preciso sentir a presença. Não, não. Irmão, nós precisamos entrar num lugar de maturidade. Hebreus 6 fala assim, porque vocês ainda estão nos rudimentos. Eu não posso, você não pode comer coisa sólida. O que eu estou dizendo para você, é que Jesus, o Senhor, pelo Espírito Santo, quer nos empurrar, meu amigo, para um lugar de maturidade. Onde a gente vai chegar aqui, não vai precisar ninguém dar um acorde no teclado, no violão. Nós já vamos discernir a presença, e nós vamos nos lançar diante dele. Nós vamos nos lançar, o pastor não vai precisar tocar o violão, levantar, levante suas mãos. Não, você já vai sair de casa imbuído disso, porque o seu único objetivo é presença. Mas é óbvio que existe um ambiente coletivo, então todos nós aqui estamos imbuídos de uma única coisa, Evaldo, presença. eu queria que você levantasse as suas mãos, por favor. E eu gostaria que você liberasse fome e sede aqui. Não porque eu estou te conduzindo, não, porque o próprio Espírito vai fazer isso. Sabe por quê, irmãos? Eu não posso pregar, eu não posso entregar uma mensagem simplesmente por entregar, não posso fazer isso. Nós, todos nós, precisamos estar aqui conscientes da presença de Jesus. libera a sua voz ao Senhor, reconheça a você e a presença do Senhor. Espírito nos ajuda, nos ajude nessa noite. Espírito Santo, nos ajude, nos ajude, nos ajude. Renova a força do cansado, renova-se, ou vigor do desanimado dessa noite. O Senhor marcou um encontro conosco nesse lugar. O Senhor marcou um encontro conosco nesse lugar. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Nada além de ti, só quero a ti, e nada mais. Vamos lá, vamos lá. Nada mais, eu quero te encorajar nessa noite. Nós só queremos uma coisa. Nós só queremos uma coisa. Nada mais, nada mais, nada além de ti, só quero a ti, e nada mais. Vamos mais fundo. Vamos lá, meu amigo, e só quero a ti, e nada mais. Os nossos olhos estão sobre ele. E nada mais. Espírito Santo, nada além de ti, e só quero a ti, e nada mais, e nada mais. Nada mais. Nada mais. Nada mais. Olhai para ele. 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 Nada mais. Nada mais E nada mais Nada além de ti Uma vez que eu coloquei Os meus olhos Uma vez que eu coloquei Os meus olhos Uma vez Os meus olhos em ti Nada mais me satisfaz Vamos lá, se derrame diante dele Toda vez que eu coloquei Nós não queremos mais uma palavra Nós queremos a palavra encarnada Nada mais me satisfaz E o verbo se fez carne E abdô entre nós E toda vez que eu coloquei Os meus olhos em ti Libere palavras a ele nessa noite Honramos ao Cordeiro Honramos ao Cordeiro Digno ao Cordeiro De receber Só ele foi achado digno Só ele foi achado digno De receber Honra Glória Força e louvor Honramos ao Cordeiro Honramos ao Cordeiro Não é por força Nem por violência É pelo Espírito 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 Espírito da profecia Testifica-te Jesus Entre nós Como está escrito em Apocalipse 19 e 10 O Espírito da profecia Dá testemunho de Jesus Então o Espírito da verdade Testemunha de Jesus Entre nós Testemunha de Jesus Entre nós É O Espírito da verdade Só ele foi achado digno Só ele foi achado digno Vamos lá 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 É É É Aleluia 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 Glória a Jesus Glória a Jesus É Sim Aleluia Se você puder, pode se assentar Se você puder, sente-se Meus amigos, fiquem aqui comigo, por favor É Sim, Jesus Nós reconhecemos A tua dignidade O Senhor é digno Nós adoramos a tua beleza Te adoramos a beleza da tua santidade, Jesus Aleluia 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 Sabe, o que nós estamos fazendo aqui é praticando o que está escrito A Bíblia diz que ele habita Pastor Fred, ele habita nos louvores Ele não passa, ele dá uma olhada, ele habita E eu ouvi alguém dizer que Nesse contexto, habitar significa casar Ele se casa com o louvor do seu povo Olha a íntima relação que há Na adoração ou em adoração Há um casamento E num casamento ou em um casamento Tem que haver o que? Troca Relação Não há como estarmos num ambiente como esse E passarmos por aqui simplesmente Você entende a diferença de ambiente para outra gente? Mas isso não tem a ver com o Rogério Eu entendi algo no espírito, nas escrituras E isso eu faço na minha casa Eu faço debaixo da árvore Quando a gente está junto em reunião, de comunhão Não tem como, nós precisamos da presença Nós precisamos E se você E quando eu falo de presença Não estou falando de manifestações externas apenas Eu estou falando de uma convicção interna Primeiro Que vai transbordar, obviamente Aí você vai ver um babando Um rodando Outro sendo curado Outro andando em línguas Outro sendo Enfim, tendo visão Porque essa é Esse é o ambiente da reunião dos santos Segundo Coríntios 14 Eu falei também isso aqui da outra vez Eu vou falar de novo Gênesis 6 Abra comigo Minha amiga aí do Data Show Eu te ajudei, hein Como é seu nome? Eu já perguntei seu nome, mas eu esqueci Sara Sara Isso, meu irmão Isso aí Me ajuda aí Então Nós estamos numa construção Ontem o pastor Rodrigo falou Seja O que? Resiliente E hoje eu vou falar Sobre Ser Constante Entenda É uma construção É um quebra-cabeça Que Deus está montando E no final disso tudo O que você precisa fazer? Entender a mensagem construída Porque isso fala sobre uma mensagem, gente Não é apenas uma ideia legal Ah, seja Seja o que? Quando o Evaldo me mandou A imagenzinha do tema Eu fiquei perguntando Mas seja Só seja Está meio solto Seja o que? Aí eu entrei no Instagram Da igreja Rising Hope E eu vi Ah, eu falei Ah, agora eu entendi Então assim É um quebra-cabeça Que nós estamos montando E Coube a mim Falar sobre ser constante É Eu queria Antes de De ler o texto Provavelmente dito Eu queria Trabalhar com você Alguns conceitos Sobre ser constante Ok? Então Não vou ler o texto agora Vou ler o texto depois É Gênesis 6 Para você Que gosta de anotar aí Do 14 ao 18 18 17 Bem Eu já trabalhei Com gestão Sete anos Na área de logística No Mato Não sei se você lembra o Mato Que tinha aqui Na saída da cidade Eu trabalhei ali Durante sete anos E eu trabalhei com gestão De estoque Né E qualquer âmbito De gestão É complicado Gestão de gente Gestão de finanças Gestão de Gestão de estoque Então Que o estoque de lá Beirava os 12 milhões Para a sua frente E geria um estoque Daquele tamanho Era tenso Controlar as perdas Controlar É Avaria Controlar vencimento Controlar Pedido que o fornecedor Não entrega Era Era algo assim Eu gostava Gosto de logística Né A fazer A fazer A ver A gente chamava De APIs Que eram Os indicadores Né E se você olhar Dentro desse contexto corporativo A constância Também É um É um indicador E nós Hoje Todo mundo Fala de constância Eu vejo As perguntas No instagram Aquelas caixinhas Que alguém coloca Perguntando Para alguém Como eu faço Para ser constante Na presença de Deus Como eu faço Para ser constante Mas deixa eu te falar É Embora No ambiente corporativo Constância Seja um indicador Para nós Servos do Senhor Constância Nada mais é que vida Não é um indicador Você foi chamado Para ser E para estar constante Diante de Deus Porque um indicador Gabi Ele altera Um indicador Pri Uma hora está aqui Você sabe muito bem disso Você trabalha com isso Uma hora está aqui Uma hora está aqui Eu não estou falando De que a vida cristã Ela É sabor de mel Quem dera Se fosse Oxalá Fosse sabor de mel Mas não é Mas estou dizendo Para você Que mesmo que não seja Nós Podemos Manter uma vida Constante Diante do Senhor Ah Mas você não sabe O problema Que você tem Você também não sabe Os problemas Que eu tenho Uai Deixa eu te falar Eu sigo ao Senhor Dezoito anos Outra vez eu falei Minha mãe era Era da Umbanda Arrastava a gente Para a fé de Cosa Damião E não sei o que E festa de bombagira E festa não sei das quantas A gente dormia lá Mas um dia Quando nossos olhos Se abriram Nunca mais Nunca mais Eu fui tramitar Em outro ambiente Natália Eu órfão Meu irmão Órfão Gente Paternidade zero Mas nós nos encontramos Com um pai Maior E nunca mais Saímos desse lugar Então deixa eu falar Para você Ainda que você possa Me dar Um extrato De coisas Que você vai lá Eu não sou constante Por causa disso 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 Eu vou dizer para você Pega o seu extrato Joga no lixo Porque eu também Tinha tudo isso E eu não vivo Essa realidade Que você está falando E não é algo Do Rogério Irmãos É uma questão De você entender O seu lugar Em Deus Então constância Não é um indicador E que você analisa Todo dia Olha está em cima Está embaixo Não Constância Tem a ver com relação Constância Tem a ver com observação Mais na frente Eu vou falar sobre isso Mas Vamos Para o conceito Em si O que significa O que é constante Ou O que a palavra Significa Eu separei Algumas definições aqui Que não sofre Alteração Que não muda Que permanece Igual Inalterável Aí tem um exemplo aqui O constante Balanço do mar O mar está lá Choba, faça sol Está ali Constância Constância Significa também Algo que se repete Algo que não tem interrupção Porque é permanente Que há continuidade Que há continuidade E progressão Desenvolvimento Contínuo Oba Constância Não é Modinha Irmãos Eu acredito Eu acredito Que existe um período De desenvolvimento De fé A pessoa entra Para a família Da fé Ela percebe A sua Incapacidade De viver Sem Jesus Os olhos Elas se abrem Para o amor Para a graça Salvadora De Jesus Mas deixa eu te falar Ela vem A porta da salvação Abre Ela entra Por essa porta A partir daí É um desenvolvimento Contínuo Que ela desenvolve Irmãos Ninguém Ninguém Recebe Jesus Como salvador E fica na classe Lá Que explica Sobre o plano de salvação O rei da vida Você entende O plano de salvação Mas você Vai se desenvolvendo O processo De santificação É contínuo De amadurecimento É contínuo Então logo Se eu não lesse aqui Nenhum texto Da bíblia Para você A gente já podia ir embora Porque todo mundo Que já entendeu O que é ser constante Porque você Não pode ser constante Por você mesmo Ah Desculpa irmãos Esqueci de pedir cadeira Para a galera Eu sempre esqueço Senta aí rapaz Então E constância Não tem a ver Com o método Que eu imprimo Para a galera Ficar animada Eu sempre digo Sempre falei Hoje né Gabriel Já está com Sara Já é arquiteta Mas eu conheço Sara e Gabriel Desde pequenininho E a gente sempre Conversou sobre Jesus Sobre a presença de Deus Eu não estou falando Que a programação Não tem valia nenhuma Senão também Mas o que eu estou dizendo Para você Que existe um lugar Acima disso Sabe por que Primeiramente a galera Os jovens Adolescentes E a igreja Como um todo Se não A gente vai ficar usando A programação Como um bengala E o que eu vou fazer Toda semana Eu estou no gabinete Do pastor Dizendo que eu não consigo Orar Que eu não consigo ler Bíblia Arma pelo amor de Deus Sai desse lugar Vamos lá Sai desse lugar Ah mas eu entrei ontem Eu sei Mas você pode Ontem Hoje você já pode Ir em um lugar Novo em Deus Por que? Porque todo dia Deus tem algo novo Para revelar em nós Então É algo que não sofre A alteração E existe Uma outra definição Que fala assim Ser constante É integrar Alguma coisa Que constitui Ou faz parte De algo Que pertence Ao indivíduo Então Constância Tem a ver Com o envolvimento Constância Não tem a ver Apenas Com a individualidade Esse conceito Fala para mim Então Que Ser constante Não é mérito Porque se for mérito Porque se for mérito É religiosidade Porque a plataforma Da meritocracia É a religiosidade Há mérito Nosso Em sermos salvos Por Jesus Há mérito nisso O que a gente fez Para ser salvo? Nada Então é graça Então tudo que nós Acessamos em Cristo É pela graça Então você não consegue Ser constante Por você mesmo Então tire da sua cabeça Não fique desesperado Ah, não sou constante Por quê? Porque talvez Nessa noite Você vai Pelo Espírito Entender Que a constância É mais Do que você É Cumprir um monte De regra E entregar Para o seu livro Que você está fazendo Vai ser parte De uma vida Que você vai desenvolver Com o Espírito Santo Em relação Com a escritura Então Não tem nada a ver Com o que a gente Está vendo aqui Está aqui Efésios 1 Paulo fala que nós Estamos assentados Com ele Aonde? Mas é de ouro Selechais Então não é daqui Para lá É de lá Para cá Porque você precisa Estar em Cristo Irmão Agora vamos ler Gênesis 14 Entendido isso aqui? Sim ou não? Ok? Ó Gênesis 14 6, perdão 6, 14 É que eu falei Só o versículo Deus está batendo Um papo aqui Com nosso amigo Noé E aí Deus estava Chateado Zangado A iniquidade Já tinha subido Na linha de Deus E Deus bate um papo Com Noé E quando chega no 14 Ele fala com Noé Assim E disse Deus a Noé O fim de toda Não Faz para ti Uma arca de madeira De golfer Farás compartimentos Na arca E betumerás Por dentro E por fora Com betume E esta É a forma Em que tu a farás O comprimento Da arca Será de 300 côvados A sua largura De 50 côvados E a sua altura De 30 côvados Uma janela Farás para a arca E um côvado A acabarás Em cima E a porta Da arca Colocarás Em sua lateral Faz-as Com andares Inferior Um segundo E um terceiro E eis que Eu mesmo Trago um dilúvio De água Sobre a terra Para destruir Toda a carne Em que há sopo De vida De debaixo Do céu E toda coisa Que está na terra Morrerá Mas contigo Eu estabelecerei O meu pacto E tu Entrarás Na arca Tu e teus filhos E a tua mulher E as mulheres E os filhos Contigo Lendo esse texto Eu quero trabalhar Com você Três pontos Um, dois, três Ou três observações Que eu fiz E óbvio que isso Foi pelo Espírito Nem foi muita exegésia Meu Deus Foi o Espírito Que me fez enxergar Nesse texto Como eu faço Como eu faço Como eu chego Nesse lugar de constância Então Eu quero falar Para você Três coisas Instrução Observação E aplicação Instrução Observação Porque Vamos lá Você lembra Que lá em Gênesis Um e dois O Senhor Está criando Todas as coisas Cria um homem Cria Um jardim E coloca No Éden E coloca lá Uma árvore No centro E aí estabelece Um nível de relação Com esse homem E esse homem Se relaciona Com o Criador E com as coisas Criadas Ok Deus falou Tudo está Tudo com você Bota nome em tudo Cuida de tudo E havia Todo final de dia Havia uma troca Um bate-papo E ali Era uma troca Gênesis Capítulo 3 Acontece Um declínio O homem Rompe E aí você conhece Toda a história Foi tirado do jardim Eu falei da folha de figueira Semana No mês passado Na outra reunião Botou folha de figueira Onde está você? Eu te ouvi Fiquei com vergonha Fiquei com medo Me escondi E tal Estava nu Mas quem disse Você estava nu? E tal E aí As coisas foram Acontecendo E na primeira instância Gênesis 1 e 2 Havia uma plena Relação E havia ali Uma constância Uma continuidade Nessa relação Gênesis 3 Rompe E os fatos Vão sucedendo Nós chegamos aqui Em Gênesis 6 Em que o pecado aumenta Deus fala Ó Noé Vem cá Que eu vou te contar O que está acontecendo No meu coração Faz isso Isso e isso E com base Nessa instrução De Deus a Noé Eu quero que Eu quero fazer Pelo Espírito Você entender Como ser constante Primeiro Instrução Porque você não consegue Ser constante Sem você receber A instrução No que você deve Ser constante Vamos lá Como assim? Se você deseja Passar uma prova No vestibular O que você precisa fazer? O que é isso? Estudar Sim Mas você estuda De qualquer forma Você precisa ser Constante em que? Em estudar Em receber Instrução Para quê? Para passar Nessa prova Ou não passar Mas Tudo parte De um lugar De instrução Deus falou com o homem Não coma dessa árvore Quando o homem Saiu do lugar Saiu da instrução Que Deus tinha dito A queda ocorreu Então primeira coisa Para ser constante Nós precisamos entender O que Deus está dizendo O que a sua palavra Está revelando Sabe? E ser constante Não tem a ver Com fazer muitas coisas Nós achamos Que estamos ali Fazendo Lembra de Marta e Maria? Fazendo 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 E Maria Ali aos pés de Jesus Oh Jesus Aí Vocês estão muito Preocupados Com muitas coisas Muitos serviços Maria Ela achou Uma coisa preciosa E nada Vai ser tirado dela Porque Ela estava No lugar da instrução Aos pés de Jesus Como nós Como pode O jovem Manter A sua vida Como o jovem Pode manter Observando Segundo a sua Está escrito Gente E quando eu falo De instrução Eu não estou falando De profecia No sentido De eu chegar Aqui agora E ter uma palavra De conhecimento E que eu posso Talhar com o pastor Fred Ou com o Nat Não Isso também Pode acontecer Mas eu estou falando De você Desenvolver Um nível Tal de relação Que você mesmo No seu lugar Secreto No seu Tameon Você recebe Instrução Pela voz Do Espírito Falando com você Quantos estão Juntos comigo Nessa construção Primeira coisa Instrução Não haverá Constância Se nós não Fomos instruídos Ou se nós Não estivermos Sendo instruídos Versículo 14 Faz para ti Uma arca Isso é o que Gente Uma instrução Então Daí em diante O que Noé Fez com a sua família Ele apenas Fez aquilo Que ele observou De Deus Ele não fez Outra coisa Como eu estava Dizendo Não é sobre fazer Muitas coisas Jane Ah eu sou Polivalente Do reino de Deus Para com isso Quem faz Muita coisa No final Não constrói nada Não faz Estou tão envolvido Com tantas coisas Mas Deus Pede de nós Atenção Eu li num livro Do apóstolo Luiz Hermínio Que ele fala Sobre a pomba Ele fala Que a pomba Ela não tem visão Periférica Ela só olha Para um lugar É isso É focada A águia Olha para lá Olha para cá Mas a pomba não A gente fala Muito de águia Ah quero ser águia Mas o que o Senhor Está requer de nós Eu acho É um tempo De sobriedade E a gente tem um foco Olhar para Só para ele Não é sobre fazer tantas coisas Não é sobre polivalente É sobre entender a instrução Porque Muitas vezes no meu trabalho Na área de logística É agitado demais Quando eu trabalhava no macro Às vezes eu deixava de fazer Uma função minha Para ajudar Fazer uma outra coisa Em outra área Quando chegava No final do meu dia Eu olhava lá no meu checklist Tinha um relatório Para o diretor regional Que eu não tinha feito Sabe o que eu tinha que fazer Eu tinha que entregar naquele dia Eu tinha que Eu ficava até mais tarde Mas eu entregava o relatório Mas se eu Aí eu fui Aprendendo Eu falei não O diretor pediu o relatório Até 10 horas Eu preciso entregar o relatório 10 horas Mas o Fred Quando me pediam ajuda Eu falei cara Eu não posso agora Porque Estou igual o Neemias Estou em uma grande obra Não posso parar Estou focado Estamos juntos Instrução Segundo ponto Instrução Significa o que? O que deve ser feito Faz para ti Uma arca de madeira Segundo ponto Observação O que significa observação? Como deve ser feito? Do versículo 15 de antes Ele fala assim Esta é a forma Em que tu a farás Gente Vamos lá Fazer a obra Ninguém faz a obra de Deus Porque a obra é de Deus E o plano eterno É de Deus E dentro do plano eterno De Deus Que fez com o beijinho Em Cristo Todas as coisas Tantas que estão no céu Quantas que estão na terra O que nós somos? Cooperadores Então A obra é dele Eu não estou fazendo A obra de Deus Eu tive o prolegio Ser convidado por ele Para participar da sua obra E é isso que nós estamos fazendo Cooperando Mas Cooperando Do meu jeito Cooperando da minha forma Fazendo Algo para alguém Que olhar para mim Saber que eu sou um talentoso Não Que eu tenho uma habilidade Não Primeiro Você está no lugar De instrução Que é a relação Onde você ouve a voz E captura E depois que você Captura a voz Você sabe o que fazer Isso vai gerar Constância Porque Nenhuma proposta Extra Vai arrancar Você desse lugar Estamos juntos Você precisa acompanhar O raciocínio Nós estamos construindo algo Não é O quanto eu faço É o quanto Eu estou compreendendo Galera Nós precisamos compreender Eu sei que nós estamos Na era da informação É um clique Mas vamos lá Eu sempre falo isso Toda vez Que eu quase Não vou pregar Para com esse negócio De ler uma linha Da escritura Não faz exigência Não analisa Aplica fora de contexto Vai para o Instagram E bota uma baboseira Desgramada Pega Esse texto Que você falou Que o Espírito Falou com você E faz o que Duda Chora em cima Dele Anos Chora Dias Em cima Deus falou comigo O que você faz Ora sobre isso Só comunique isso Quando isso For uma verdade Quando isso estiver Encarnado em você Quando você Conseguir falar disso Sem precisar ler O nosso problema É que a gente Acha que sabe E vai falando De coisas Que a gente Ainda não entendeu Eu aprendi uma coisa Com um amigo Que é um profeta Cara Lá do norte Ele fala o seguinte Não Compartilhe Não Abra Não fale de coisas Que você não tem Condições De sustentar Não fale Sobre assuntos Demasiadamente Difíceis Mas se você Tem algo Que você compreendeu E você é constante Nisso Se você Percebera nisso Fale disso Compartilhe disso Pode ser Não que esse texto Seja Um texto inferior Das escrituras Mas pode ser João 3,16 Mas se isso Está passando Por você Porque instrução Observação Gera constância O nosso problema É que a gente Não ouve Não observa Fala O que Deus Não falou E faz O que Ele Não mandou Se a igreja Tem um dono Se a voz Se é o espírito Que comunica Agora o que Deus Quer para a igreja Como eu posso dizer Que Deus está falando Algo que Ele Não está falando Se eu nem parei Para escutá-lo Isso vai gerar Confusão E eu ainda Quero analisar Com você Eu estou falando Sobre a perspectiva Da primeira aliança Da vida de Noé E se der tempo Eu queria analisar Com base na Na nova aliança Sobre constância Porque aqui Nós estamos falando De uma pessoa Que observa Que recebeu Uma instrução Que observou Ou seja Fez Conforme Deus disse E a última A última Palavrinha Aqui desse tripé É aplicação Instrução Observação Você pode pensar Caraca Constância Tem a ver com isso Tem a ver com isso O que é A aplicação Pastor Robson Fazer Da forma Correta Sara Bota para mim O versículo 22 Por gentileza O que está Escrito aí Não Vamos lá De novo Vou te dar Mais uma oportunidade Quem recebe A oportunidade Em nome de Jesus Vamos lá Então da onde Que a gente tira Da nossa cabeça Que a gente tem Uma boa ideia E a gente Embute naquilo Que Deus falou A gente Adutera Nós entendemos Nós entendemos Aqui Que é algo Inalterável Ser constante Irmão Irmã Meu amigo Minha amiga Galera Que me escuta Tem a ver Com não alterar Aquilo que Deus Falou Você não tem Autorização Para tocar Naquilo que Deus Disse Se você não tem Condições de fazer Conforme Ele Falou Não faça Nada Eu tenho Uma boa ideia Vou fazer Uma boa ideia Uma vez Eu estava ministrando Alguém Falou comigo Para a chofragem Eu ia Fazer o louvor E alguém Falou comigo Bota Música Ditada Para levantar A galera Oi 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 Isso me mata Como ministro De adoração Isso me mata Porque Se a presença Eu não posso Para animar A galera Não é Música Ditada Que vai fazer A gente Mesmo Que embute Essa mentalidade De entretenimento Na igreja Vamos aí Chave 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 Chuva A gente nem canta Mais isso Vamos lá Gente Eu estou falando De uma mentalidade A gente cantou aqui Deixa o céu descer O Gabi Cantou aqui Mas sabe o que É reino de Deus Irmãos Sintetizando Reino de Deus Fala sobre Uma mentalidade A adoração É mentalidade Quando eu falo Deixa o céu descer Eu estou falando De descer Uma cultura E nós Estudamos História Aqui A gente sabe Como é Quando uma cultura Invade a outra A cultura superior Tem que dominar Então quando eu estou Falando de cultura De adoração E deixa o céu descer Não é uma retórica Para animar Para não Eu estou dizendo Que a mentalidade De Deus Invada O ambiente Então qual é A mentalidade de Deus Deus tem uma instrução Para o seu povo O seu povo Precisa observar O que ele disse Para que Para que aplique De forma correta Irmão Se a gente não olhar Para a escritura Nessa lente Por essa lente Que não é A lente É uma lente Que eu estou Trazendo aqui Como parte De um todo Pode ter certeza Que No próximo culto Vai ter gente No gabinete Falando que Não vai conseguir Ignorar Nunca conseguindo Buscar a Deus Sabe por que Isso desgasta A gente que é líder Por que Que Deus Deu uma palavra Sim ou não Deus deu uma palavra Vocês estão aqui Por causa de uma palavra Não é porque O pastor Robson Achou bonitinho Jardim Carioca Ah vou botar Não Existe uma palavra Empenhada do Espírito Se existe uma palavra Empenhada do Espírito Eu me comprometo É com a palavra Se você se compromete Com a instituição Com o CNPJ Me desculpe Você ainda não entendeu A proposta do Espírito Você se compromete Com a palavra Se você se compromete Com a palavra Você se compromete Com aquilo que Deus Está fazendo Se você se compromete Com aquilo que Deus Está fazendo Se compromete Com a liderança Se você se compromete Com a liderança Você está cooperando Com Deus Quem está aqui Comigo aqui Você está com sono Eu estou meio Cafeína Estou agitado Brincadeira O que eu estou falando Para você Ser constante Não é uma palavrinha Na moda Que a gente agora Gosta de palavrinha De moda De hashtag Ser constante Deus está chamando você Para ser constante Para você Ouvir a sua instrução Para você observar Fazer Da forma que ele disse Para você aplicar Noé fez exatamente Gabi Não tem como eu colocar Coisa que eu acho bom Deus te deu uma palavra Valdo Deus te deu uma palavra Pri Vai até o fim Pensa Noé Nunca tinha chovido Puxa uma arca Ah Seu otário Não está chovendo O que é chuva Você está doido Deus te deu uma direção Vai até o fim Até o fim Ah Não sei se chama De presbitério aqui Ou liderança Liderança né Pode usar esse termo Liderança né Se seus pares Aqui da liderança Não compreenderem Oficiais Não compreenderem Numa reunião De oficiais Aqui da igreja Olha pastores Deus falou comigo isso Rapaz Isso aí Vai até o fim Não é desrespeito Com os pares É fidelidade A voz de Deus Porque se Deus falou Vai casar No coração dos outros Porque gente A gente acha Que Deus fala com a gente E todo mundo Vai entender Não Você primeiro Faz o entendido Gente Deus falou assim Sou frete Cara Estou com um negócio De louvor aqui Deus me deu uma direção O que você acha Fazer assim Pô Rogério Não sei cara Então vamos orar então Sobre isso Bora Vamos orar Dois dias depois Pastor Fred liga Rogério Rapaz Eu estava dirigindo Eu tive uma bola de fogo Entrando no meu carro Eu quase rodei na pista Aquilo que você falou Deus confirmou No meu coração É de Deus Aleluia Pastor Sabe por quê? Isso é maturidade Você não precisa Compreender tudo Mas eu preciso Fazer você entender Eu falo Pastor Robson O que você acha Disso aqui? Mas isso também Dosa o meu coração Em humildade Porque se a gente É um corpo De oficiais Deus não fala tudo Com você Deus não fala tudo Com você E nem com você E nem comigo O que a gente faz A gente constrói junto Até que haja Uma unanimidade De raciocínio De pensamento Deus falou Fechou Fechou Pra cima Bora Bill Bora filho do Bill Pai do Bill Pra cima Todo mundo Vamos todo mundo Porque Deus já falou Nós entendemos Então vambora Isso tem a ver Com fidelidade Nós entendemos A palavra E a palavra Precisa ser Compartilhada Mas a gente Anda muito No cribo de orgulho Muito grande Porque Deus Falou comigo Eu sou o profeta Mãe Na nova aliança Segundo o 1 Coríntios 12 Nós somos muitos Membros De um mesmo corpo E existe Uma interdependência Entre os membros Quantos entendem O que eu estou dizendo Se Deus Deu uma palavra Para você Parte de você Mas ela é Para o corpo Então a palavra Não é minha A palavra É de Deus Para o corpo O que eu faço Submeto a essa palavra Afere aqui Afere aqui Não é o tempo Beleza Está sobre a mesa Vida que segue Ninguém de milindre Ninguém de mimimi Só não é o tempo Estamos juntos Comigo aqui Por favor Mas nós precisamos Precisamos entender Precisamos Observar Precisamos aplicar E para fechar Eu botei aqui um exemplo De um cara Que não foi constante Saúl Não precisa abrir Segundo Samuel 16 Não Primeiro Samuel 16 Não É antes Um pouquinho Que é 16 é quando Davi já é O 14 Fala de Do rei Da malequita 14 14 e 15 É 16 Davi já é Gessé já está Samuel está lá É de paz É de sua visita Deus deu a instrução Vai Pega os amalequitas Mata tudo Executa Criança Boa Cavalo Jumento Saúl Poupou lá o rei E o povo Alguns dos animais Só que é o seguinte Não tem como você Se esconder Da voz profética Ela vai te achar Em qualquer lugar Se você tiver desalinhado Ela vai Vai Pegar você Samuel volta Outro dia E aí Saúl Beleza mano Show de bola E aí Matou todo mundo Fiz Ó Executei os caras Aí Contextualizando Obviamente Então O que é esse Barulho de animal Que eu estou escutando aí Não Lá vem Saúl Não É que o povo Terceirizou Responsabilidade Porque qual foi a instrução Mata tudo Gente Está fácil de entender Sim ou não Cara Numa E aí O que acontece Esse que é o problema Bruna Não Que pegou Para sacrificar o senhor Aí ele falou Você não foi Levantado por Deus O rei Tata Escuta então O que o senhor Falou comigo Esta noite Aí que está a questão Escuta o que Deus Falou comigo Esta noite Você parou Para pensar Na parada dessa Deus te dá Uma chance Você não faz Vem a profecia O que A profecia Ela organiza Você No plano De Deus Ela te coloca No lugar Correto Ela alinha Você A palavra Profética Vem para Colocar A gente Num devido lugar É por isso Que quando a gente usa Como exemplo Um profético O prumo Por que que é o prumo Quem é de engenharia Quem é pedreiro Sabe o que que é o prumo É para ver se está certinho Então o profeta Samuel Como um prumo Foi alinhar A vida de Saul Está fora Do esquadro Está fora Está fora Escuta O que o senhor Falou comigo Esta noite Talvez Eu seja um mensageiro Para você Nesta noite Dizendo Escuta o que o senhor Diz para você Esta noite Você ouviu Você Mas não observou E nem aplicou Quer constância Como Quer avivamento Como Quer virar uma chama Como Se você não ora Nem na hora de almoçar Você não jejua Não lê Bíblia Não adora Não faz nada Inconstante Terceirizou Ó Escuta Deus te rejeitou Já botou outro no seu lugar Sabe gente A gente anda Num crivo De preciosismo Tão grande Que a gente acha Que a palavra de Deus Está sobre nós E está sobre nós E acabou Se você não cumprir Deus levanta outro Ontem Para fazer o que você não fez Isso é ruim Então Saúl é um exemplo De alguém Que Teve uma boa ideia É para o senhor Mas Deus diz Que quer assim Não Irmãos A gente pensa Que Deus Altera De De pensamento Não é Eu aprendi isso Também com Com o Rafa Que é esse amigo Precioso A gente pensa Que Deus tem plano B Que Deus muda Tipo assim Como a gente Hoje eu quero pão Amanhã eu não quero Não Deus só está empenhado Em fazer uma coisa Desde Antes da fundação do mundo Restaurar todas as coisas Em Cristo Jesus Antes da fundação do mundo Apocalipse vai dizer Que o cordeiro Foi emolado antes Ou seja Deus não foi pego De surpresa na queda Não foi Mas voltando Para o que eu estou dizendo A gente acha Que Deus muda Altera Ah não Hoje Eu queria comprar uma Ferrari Mas agora eu quero um Porsche Sei ou não Eu queria morar em Alphaville Agora eu não quero morar mais não Eu quero morar em Miami Sei lá Não Deus não altera A gente altera Mas Deus não altera E qual é o convite do Senhor Para nós Permaneçam naquilo Que Ele disse Irmãos Lembra Quando Jesus ressuscitou Lucas Agora eu não lembro o capítulo E Lucas relata Que as mulheres Foram lá de manhã Domingo de manhã Foram lá correndo E quando elas chegaram lá A pedra já tinha rolado Tinha um ano sentado na pedra E aí O que vocês vieram fazer aqui? O que vocês estão procurando Entre os mortos Aquele que está vivo? Lembrem-se Daquilo que Ele disse Ei Você precisa lembrar Daquilo que foi dito Porque senão você vai dar Você vai empenhar força Inutilmente E vai gastar recursos Porque Elas empenharam força Ou seja Se moveram inutilmente E gastaram Porque elas levaram especiaria Ou seja Quando eu não observo O que Deus disse Eu me canso Ainda gasto recursos Invisto recursos Naquilo que é inútil Quando estão comigo? Tamo junto? Será que eu tivesse lembrado O pastor Fred? Não, ele disse que ia ressuscitar Hoje é o terceiro dia Vamos saber onde ele está Nem precisava, né? Ele foi até eles Então quando a gente não observa A gente cria meios Gabi Foi assim que Deus disse? Deus falou Mata tudo Saúl não É para sacrificar o Senhor Deus não aceita suborno não, gente Não vem com essa ideia Ah, Deus é para o Senhor Não Foi o que eu disse? Não, então dá licença E para fechar A minha fala Agora de verdade Instrução, observação E aplicação Mas como isso acontece? Ó, Coríntios 1 Coríntios 12 Eu vou ler a partir do versículo 12 Não precisa colocar, Sarin Ó, porque assim como o corpo é um E tem muitos membros E todos os membros desse corpo Sendo muitos São um corpo Assim também é Cristo Porque por um Espírito Todos nós somos batizados em um corpo Quer sejamos judeus ou gentios Quer sejamos escravos ou livres E a todos foi dado de bebê De um só Espírito Pois o corpo não é um membro Mas muitos Se o pé disser Porque eu não sou mão Eu não sou do corpo Não é portanto do corpo? E se a orelha disser Porque eu não sou o olho Eu não sou do corpo? Não é portanto do corpo? Se todo o corpo fosse o olho Onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido Onde estaria o olfato? O apóstolo Paulo está usando Essa metáfora aqui Essa comparação Para dizer Como é a relação agora Como é que A igreja Ela é Então ele usou A figura do corpo humano E nesse mesmo texto de Coríntios Não precisa abrir não Versículo 3 Capítulo 3, versículo 9 Diz assim Porque nós somos colaboradores de Deus Vós sois lavouros de Deus E edifício de Deus O que eu quero dizer com isso? Nós somos Como que você Agora aqui Consegue ser constante? Se eu disse para você Que constância não tem a ver Com seu mérito Você não consegue ser constante Sendo individual Porque eu li para você Que constância tem a ver Com constituir Ou fazer parte de algo Você faz parte do corpo de Cristo Logo agora Para você ser constante Você não consegue ser constante Dissociado desse corpo Tamo junto? Como eu faço agora? Pastor Fred Você pode me ajudar aqui Rapidinho? Agora é o seguinte Ainda bem que você é mais alto que eu Eu estou Estou um pouquinho Som do peso Para a service, né? Então segura aqui E assim Eu vou fingir que vou cair Você me segura Beleza? Como que é a dinâmica agora Na nova aliança, gente? Por que? Que você sabe que no Em toda a narrativa Da primeira aliança É Deus com Israel Tratando Israel Preparando Israel Só que agora Na nova aliança Nós somos embutidos nisso Agora Judeu, gentil Atos 2 Vê lá Gente de toda língua Foi encontrado Então como agora, Natália Eu faço para ser constante Sou eu sozinho No meu quarto Orando, buscando a Deus? É interiorizando Observando? Não Porque agora, gente Preste atenção Nós precisamos sair Desse lugar de orgulho Porque agora Eu só consigo ser constante Se eu tenho um membro Do corpo comigo Porque agora Eu sou Eu faço parte de um todo Eu não sou alguém isolado Então o que eu quero dizer para você Talvez Se você não está constante Talvez não é Por falta de aplicação De instrução De observação É porque você está isolado Você olha para Noé, né? Só Noé é a primeira dele Só que agora, meu amigo Mudou Mudou a lei Mudou o sacerdócio Então eu estou aqui Nós estamos na constância No Senhor E palavra e adoração De repente Vou pedir que eu caí agora Caí Estamos um Ó Caraca É pesado Isso é ser constante É porque eu entendo Que eu estou com o Fred Aqui do meu lado Se eu tropeçar Ele vai me segurar Obrigado Porque quando você está cozinhando E você corta o dedo na faca Cortando aquele tomatinho fininho Uma cebolinha Passa o dedo na faca Você não deixa o dedo sangrando Ah, deixa sangrar Você pega lá e cuida Irmãos A dinâmica agora Pela igreja Tem a ver com uns aos outros Amem uns aos outros Cuidem uns aos outros Você não consegue Por mais que a profecia Que está sobre você Seja poderosa Não tem a ver com isso Tem a ver se Evaldo está no corpo Se ele está Precisando de auxílio Eu sou a mão Eu vou segurá-lo Ou se você machucar a sua mão Você pega e arranca E deixa o dó Não Irmãos Na nova aliança Tudo que acontece na terra Se dará pela igreja Não tem outra instituição Não tem nada É a igreja que aponta É a igreja que diz como vai ser Mas o problema é que nós estamos Como um corpo mutilado Cada um para o seu canto Cada um preocupado com as suas próprias coisas Não, acaba o culto Pega minha prola Enfio no carro e vou embora Nem vejo quem está precisando de carona Não tem tempo para me relacionar Como seremos constantes Atos 2 Eles tinham tudo em comum Era todo dia junto Todo dia junto Liga para o pastor todo dia Vai na casa dele todo dia Almoça com ele todo dia Acaba com a dispensa dele todo dia Depois faz um pix para ele Para ajudar, né? Mas essa é a verdade É a relação Nós somos muitos Membros do mesmo corpo E talvez, Evaldo Não seja Talvez a falta de instrução De observação De aplicação Seja a falta de A forma incoerente Como estamos nos movendo Eu me movo isolado de você Mas sou corpo Aqui agora Para tirar uma fotinha no Instagram, né? Uau! Tudo agora Se dá Pelo corpo Pela igreja Quer ser um Igreja Você mesmo Não importa qual mesmo Só não tem lugar para cabeça Cabeça Todo mundo sabe quem é Agora o resto Todo mundo Vem Só vem Vem Ah, mais um pé Vem Mais uma mão Vem Tem lugar Mais um olho Vem Cabeça não Eu acho que é isso E aí, gente? Você entende? Você precisa ter vida comunitária Não adianta vir Quanto dia de semana Que é o quê? Quinta? Quinta e domingo De manhã Noite Bate o cartãozinho E vai embora Não Não dá nem um oi Para o irmão Que está do seu lado Como vamos ser relevantes Como igreja, gente? Como se vai se relacionar Aqui na beira da lagoa Aqui no final Aqui na boca de fuma Ali Se a gente não se relaciona Aqui dentro É hipocrisia É mentira É inverdade O que a gente tem que fazer? Trancar o portão lá Vem pra cá Todo mundo Chorar de arrependimento Até que sejamos um Até que seja Igreja de verdade Está comigo aqui? Por favor Nós precisamos mudar Nossa mentalidade Irmão, você não é igreja Segunda igreja de Carioca Você é a igreja de Cristo Você é uma parte Da família Que se reúne aqui Mas eu me reúno Lá na pecuária Mas eu estou com você Se você gritar de dor Aqui eu venho correndo Precisa de gás? Precisa de Mertulato? Mertulato não Que não arde mais não Pega outro que arde Bota álcool Bota fogo Sei lá Mas se você precisar De álcool Se você gritar aqui Rogério Me ajuda Eu vou correndo Mas essa é a nossa relação Essa precisa ser a nossa vida Como igreja Fora disso, irmão É só falar É só mentira É só entretenimento Sabe? A gente canta Somos corpo Assim bem ajustado Totalmente ligado Unido Vivendo em amor Uma família Para, 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 para Como que a gente é família? Como que pode dizer Que é família? Você tem um irmão do lado Que você sabe Que não tem nada Para comer na sua dispensa E você não pega ali O seu quilinho de arroz E dá para ele É vida comunitária, gente Não é complexo Sabe? Eu gosto de usar um exemplo O senhor corre Isso aí, ele lembra Eu era líder do louvor E o tecladista Estava sem dinheiro No dia do ensaio Para botar gasolina No carro dele Falei, gente Aí, ó O tecladista Estava sem dinheiro Acabou o gasolina O cara mora longe Vamos fazer Na hora A gente levantou uma oferta Encheu o tanque do cara Sobrou o dinheiro para ele Meu filho, vai embora Vai no PECS mais Eu não estou dizendo Eu não conheço a vida da igreja Estou falando a partir da minha ótica Talvez vocês tenham essa cultura Glória a Deus por isso Porque essa igreja Estava levantando, irmãos Não pense você Que o que Deus vai fazer Vai ser só aqui Vai ser também A partir daqui Porque a igreja é uma só É óbvio que existe uma Existe uma Uma forma de como vocês olham a escritura Existe uma forma de como vocês fazem Entre aspas Teologia Interprete certos textos da Bíblia Mas eu não estou nem aí para isso Nós somos um O sangue nos une Beleza, meu mano Se você precisar de mim Eu estou aí Constância agora Você tem que estar do lado do seu irmão Gruda nele Como eu faço para ser constante Seja igreja Aí o que acontece Você vai observar junto Você vai receber instrução junto Você vai observar junto Você vai aplicar junto Agora imagina todo esse processo Todo mundo imbuído Todo mundo colado Unido mesmo Suado Melado Ah, que maravilha Pensa nisso Meu mano Pensa A juventude inteira Da planície Ninguém precisa ficar Engarruxando a galera Para fazer nada Você dá uma palavra Uau Deus vem Acabou E aí, Nicolas Estamos juntos, mano Fica de pé Para parecer que está acabando Só para parecer Amanhã ninguém trabalha mesmo Todo mundo riu Graças a Deus Aleluia A conta aqui Que tem A menor quantia de dinheiro É 50 milhões A quantia que tem Menos de dinheiro aqui Meus amigos Espero ter sido fiel À medida Acredito que tenha sido fiel À medida que o Senhor me confiou Para essa noite Então eu não vou Nem mais nem menos Eu quero orar com você Não quero orar por você Eu quero orar com você Porque quando eu falo Para você Não pense que eu estou assim É para você É que nem te pá, né Essa palavra é para você Não Essa palavra Não, não apaga Não, não, não Pode acender Deixa acesa Por favor, meu amigo Não apaga não Isso Obrigado Sabe por quê? Porque eu não quero Que seja apenas uma questão Emocional Uma sensação legal Que você tenha sentido Uau Que isso que o Rogério falou Nunca tinha visto na Bíblia Ah, que bom Mas eu estou falando De um tipo de gente Que Deus está levantando E o tipo de gente Que Deus está levantando Não foi comprado Com CNPJ Não foi comprado Com Com o precioso sangue De Jesus Nós somos uma família De muitos filhos Né Semelhantes a Jesus E eu espero Ter cooperado Pastores Espero ter cooperado Se eu me excedir Em alguma coisa Vocês me perdoem Depois põe a minha orelha E manda um WhatsApp Mas eu espero Ter sido fiel Acredito que tenha sido fiel Mas você precisa entender Receba a instrução Observe E aplique E tenha vida Congregacional Vai na casa Seu irmão todo dia Ah, não tem nada Para comer Bebe água Mas está junto Ora junto Chora junto Seja transparente Fala das suas mazelas Ó Se a pessoa Você ouviu Ouvido do pastor Poxa Não estou conseguindo Orar como convém Não estou conseguindo Ler Bíblia Tem gente que acha Que a gente lê Lê como deveria Que a gente vive No santo dos santos Oh, aleluia Não, irmãos A gente batalha Como todo mundo A gente tem problema No casamento Como todo mundo A única diferença É que Deus colocou a gente aqui De alguma Por causa da graça Para trazer a instrução É só isso Mas nós somos um com você Por isso que a gente fala Muito sobre a mesa Porque a mesa nivela Todo mundo Isso, gente Sangue de Jesus Vamos orar Eu queria que você orasse Por favor Eu não quero orar Por você Porque você orasse Na medida Que você entendeu Na medida Que o Espírito Eu acredito Que o Espírito Comunicou alguma coisa No seu coração Então você ore E depois eu oro Com você Mas nós precisamos Ser constantes Mas você precisa entender Que para ser constante Você precisa do seu irmão Você precisa da pessoa Que está do seu lado E não é porque ela tem Alguma coisa Para a gente entregar Não É simplesmente Porque ela é um com você Ela é corpo Com você Você pode orar Ora aí Senhor 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 Espírito Santo Instrução Observação E aplicação Senhor Nós não queremos Inventar nada Nós queremos receber A instrução Do Senhor E a partir da instrução Nós queremos observar Para que Aquilo que o Senhor disse Seja cumprido Na íntegra Senhor E após observarmos A tua voz A tua instrução Nós queremos Realizar Acabalmente O que o Senhor falou Livra-nos do Senhor De Embutir algo Naquilo que é Plano do Senhor Livra-nos do Senhor De De Colocar algo De alterar Porque ser constante É permanecer Inalterável É ir até o fim Naquilo que o Senhor disse Não importa o que vão dizer Não importa o que vão Eu quero é ser constante Ou seja Eu quero é permanecer Fiel Como disse o apóstolo Paulo Diante do rei Agripa Em Atos 16 Ó rei Agripa Eu quero te dizer uma coisa Quanto a mim Eu fui fiel A visão Celestial Ele estava ali sendo julgado Mas ele falou Eu fui fiel A visão Celestial Deus está buscando Fidelidade Senhor Que nessa noite Aqui Pelo teu Espírito Pela tua palavra Senhor Liberado Nessa noite Eu oro Para que Corações Sejam alcançados Aqui Eu oro Para que Mentalidades Sejam alteradas Pela tua palavra Pelo teu Espírito Que condutas Que posturas Sejam alteradas Senhor Que haja Um fluido Teu Espírito Tão poderoso Senhor Que todas as pessoas Que congregam aqui Que não congregam aqui Mas que de alguma forma São teus filhos São resgatados Pelo Senhor Que eles possam viver Uma vida Constante Ou seja Uma vida Diante do Senhor Observando Ouvindo a tua voz E cumprindo Com a tua palavra Senhor Que eles sejam achados Fieis ao Senhor Senhor Mas que sobretudo Que nós possamos Ver No nosso irmão Que nós possamos Olhar uns Para os outros E perceber No outro O apoio Que precisamos Para permanecer Diante De ti Porque ninguém Vai sozinho Senhor A jornada Não é carreira solo A jornada Na igreja Ela é coletiva Ela é Multiplar E nós Somos Interdependentes Nós precisamos Uns dos outros Um tem salmo Um tem hino Um tem essa palavra E cada um Vai contribuindo Cada sua medida E Cristo Vai sendo Revelado E Cristo Vai sendo Anunciado Não porque Nós estamos Esforçando É porque Nós estamos No lugar Da tua presença E a tua E a tua presença Dar sentido A tudo Que fazemos Senhor Então Senhor Que nós Sejamos No lugar Da tua presença Sempre E que teu Espírito Coopere Conosco Porque sem O teu Espírito Nós não Conseguimos Eu oro Senhor Que toda Essa igreja Essa casa Seja abençoada Toda Essa juventude Seja abençoada Senhor Que as mentalidades Sejam alteradas Pelo teu Espírito Eu oro Para que Continue Aumentando O nível Do fluido Do teu Espírito Entre eles Senhor Que o Senhor Continue Salvando Jovens Adolescentes Dando Experiência Com o Senhor Na tua Palavra Que sejam Abençoados Senhor Em nome De Jesus Amém Você pode Dar um forte Aplauso Senhor Aleluia Mais uma vez Muito obrigado Vamos orar Pela vida Do pastor Rogério Quem foi Abençoado Pela palavra Diga amém Amém Fomos muito Abençoados Muito Abençoados Eu fui Muito Abençoado Pastor Fred Vai orar Pela vida Do pastor Rogério Pela sua esposa Pelo seu filho Depois Se os irmãos Têm alguma instrução Para dar Mas agora Vamos orar Por aquele Que nos abençoou Pastor Fred Estenda sua mão Para cá Abra sua boca Mesmo Proclame a benção Do Senhor Sobre a vida Dele Levanta tua voz Em fé Abençoado 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 Diga a ele Quem ele é Todos os dias Espírito Santo Diga a ele Quem ele é Todos os dias Diga a ele Quem ele é Senhor Ele é teu filho Ele é separado Ele é escolhido Ele foi resgatado Ele foi protegido Ele foi amparado Nos dias de dor Nos dias de luto Nos dias de crise Nos dias de angústia Ele foi guardado Ele foi protegido Ele foi santo Ele foi separado Escolhido por ti Diga a ele Quem ele é Agora Espírito Santo E que ele firme Os seus pés E as suas raízes Cresçam profundamente Na realidade De quem ele é Senhor Ah Senhor E aquilo que o Senhor Separou pra ele Senhor O Senhor não dará A ninguém mais Guarda a casa dele A sua família Guarda Senhor O seu filhinho Que ficou em casa Proclamamos Oh Deus A tua bênção Sobre a vida dele Proclamamos A tua bênção Sobre a casa dele Proclamamos A tua bênção Sobre a igreja Pela qual o Senhor Pela qual o Senhor O Senhor o entregou Oh Deus Nós proclamamos A tua bênção A tua bênção Que enriquece Que não acrescenta dores Que o Senhor Que o Senhor faça Oh Deus Com que os seus olhos Se abram cada dia mais Que o seu coração Se abra cada dia mais Amém Que o teu fogo Que a chama Não se apague Que haja luz Na mente Que haja fogo No coração Que haja luz Na mente Que haja fogo No coração Que haja luz Na mente Fogo No coração Luz na mente Fogo no coração Luz na mente Fogo no coração Proclamamos Ordenamos A tua bênção Declaramos Fluir de muitas águas O fluir de muitas águas Que seja assim Senhor Para a glória do teu nome Como corpo Como igreja Nós dizemos amém Nós dizemos amém Que assim seja Sobre a vida do teu filho Oramos em nome de Jesus Aleluia Aleluia Amém Glória a Deus Antes de eu ministrar A bênção apostólica Tem alguma instrução Para dar? Então vem cá Dá para o pessoal Ficar em pé Ou tem que sentar? Dá para ficar em pé? Então tá bom Pessoal É amanhã Nós teremos Dois horários especiais Vamos ter A tarde Vai começar Às duas horas Nós teremos Uma oficina Que vai falar Sobre evangelismo De rua Com o irmão Felipe Riscado E À tarde Já para o finalzinho Da tarde Para a noite Nós teremos Um outro horário Às 18 horas Nós teremos Aqui o esquenta Que já vai começar A aquecer Para mais tarde Se Deus quiser Então nós vamos ter Aqui também Nesse momento Um momento de adoração Um clamor Pela nossa nação Estamos passando Por um momento Que a gente precisa Estar bem ciente Daquilo que a igreja Enquanto igreja Precisa se posicionar E a gente vai estar Logo mais depois Recebendo aqui também O pastor Douglas Para estar junto conosco Adorando ao Senhor Amém? Amém Amém